A receita de hoje é esse mini bolinho de cenoura de queda. Esse bolinho aqui que é de cenoura e de chocolate. Delicious! Ótima ideia para seus filhos estar levando para a escola ou você levando para o seu trabalho. Para colocar numa festinha aí, ó. Monta uma mesa, faz com três unidades. Perfeito! Massa maravilhosa, fofinha, deliciosa. Olha isso aqui. Vamos lá? Para começar, nós vamos fazer uso dessas mini forminhas. São as forminhas que eu uso para fazer mini quendinho. E esse papel aqui que é o número cinco. Ele é um papel forneável, né? Para cupcake, mini cupcake. Ó, eu venho aqui, ó. Tiro o vinho. Venho aqui na forminha, ó. Você tem que arrumar bem direitinho. Esse é o primeiro passo para nós começar a nossa receita, tá? Ó, arrumar todas as forminhas, tá? Ó. Olha aqui, tá vendo? Ela vai ficar mais abaixo, ó, tá vendo? Não tem importância. Os bolinhos vão ficar lindos aqui dentro, tá bom? Vou fazer com todas as minhas forminhas e já volto aqui com vocês, tá? Todas as forminhas estão já forradas, com forminha de cupcake forneável. Agora vamos partir para a massa. Aqui, pessoal, eu tenho 48 forminhas, tá bom? Já coloco o forno para aquecer, tá? A 180 graus. Esses bolinhos assam muito rápido. Aqui nós vamos colocar 4 ovos grandes. 150 ml de óleo, óleo de soja. Pode ser óleo de coco. Eu estou usando óleo de soja, tá? 200 gramas de açúcar. Uma cenoura que pesa aqui umas 230 gramas, tá? Já cortei ela em rodelas para ajudar no processo aqui do liquidificador. Vou bater por uns 12 minutos, até que fique tudo muito bem agregado. Prontinho. Vou despejar minha massa aqui nesse bol. Vamos colocar aqui 250 gramas de farinha de trigo, né? E vamos misturar bem para que fique bem agregado tudo aqui. Não precisa bater muito. Só misturar para que agregue bem. Não queremos desenvolver muito gruta aqui dessa farinha de trigo, né? Não é para fazer pão. Prontinho. Agora vamos colocar o fermento. Uma colher de sopa, tá? Vamos dar uma misturada. E a nossa massa de cenoura está pronta. Rende muito, óleo. Para ficar legal para colocar nas forminhas, eu vou despejar aqui dentro, ó. Porque tem um biquinho. Esse copo de medida tem um biquinho. Tá vendo, ó? E vai facilitar aí, olha. Ó. A quantidade que eu coloquei. Tá vendo? Meu dedo mindinho. Faltando o meu dedo mindinho. É isso que tem que colocar, tá bom? Dá uma batidinha. Ó. Para que ela desça bem. E eu vou fazer isso com todos os meus... Meus... Meus não. Minhas forminhas, né? Vou encher todas as minhas forminhas e volto com vocês, tá? Então, eu vou dar um salto aqui no vídeo. Forminhas cheias. Ainda tem massa aqui, olha. Que eu vou fazer algo diferente com ela. Rende, sabe o quê? Umas 80 forminhas dessa aqui. Essa massa. Vou colocar no forno e falo para vocês o tempo que levou, tá bom? Vou colocar aqui, nessa massa restante, chocolate. Que eu costumo fazer esse bolo de cenoura, mas eu coloco chocolate nele também. E fica uma delícia. Vou colocar só uma colher. Bem cheia, como vocês viram. E eu vou fazer um bolo maior. Um cupcakezinho de cenoura com chocolate. Estou usando chocolate 50%. Vou colocar, olha. Olha como que ficou a massa linda. Eu tenho várias receitas aí no canal. Feita de bolo de cenoura com chocolate. Tenho cupcake aí também. Esse bolinho de cenoura com chocolate. São duas colheres, bem cheia. Que eu coloco aqui nessa forminha. Me renderam quatro bolinhos. Super nutriente aqui dentro, pessoal. Tem a cenoura, vitamina C, beta-caroteno. Tem os ovos, que tem a proteína. O açúcar, que é a energia. Olha, que ideia legal para você botar na merenda do seu filho. Um bolinho de chocolate com cenoura. Ele nem vai saber que tem cenoura dentro do seu bolinho. Vou levar no forno, tá? Estão assados. O cheirinho aqui é maravilhoso. Já estão frios. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Que bonitinho. Mini bolinho. De cenoura. Tá vendo? Faz aí para as crianças levarem para a escola. E olha isso aqui. Seu filho nunca vai saber que tem cenoura aqui nesse bolo de chocolate. Porque ele não fica com gosto de cenoura. Esse aqui já tem gostinho de cenoura. Agora eu vou dar uma ideia para vocês. Depois dele bem frio, tem esse saquinho aqui, olha. Nós vamos colocar quatro unidades. Em cada saquinho desse. Olha aqui como ficou bonitinho. Dá uma enroladinha bem firme aqui, olha. E tem esses prendedores. Ó. Vende em casa de doceria, né? Ou você vai guardando aí os da sua casa. Mas se for para vender, eu aconselho comprar. Eu não vendo mais, então eu parei de comprar esses prendedores. Mas eu guardo do pão de forma. Ó. Olha que bonitinho. Você pode estar vendendo isso aqui por cinco reais, pessoal. Ou simplesmente guardar aí na sua dispensa. Quer comer um bolinho diferente? Pega. Entendeu? Bota na geladeira. Depois aquece no forninho ou no micro-ondas. Dá para as suas crianças levarem para a escola. Como esse aqui. Tá vendo? Um lanche maravilhoso para os seus filhos. Eu vou guardar os meus aqui, nesse envelopezinho. E também, se você quiser, pode estar botando nesse aqui. Ó. Que gracinha. Com fitilhozinho. Olha que bonitinho. Para a festa. Quer servir algo mais saudável aí na sua festinha? Esse bolinho é ótimo. Bota um fitilhozinho bonito, ó. Depende do tema aí da festa. Aconselho botar em três. Quando eu vendia, eu botava três. Tá vendo? Bem saudável. Bonitinho. Para colocar numa mesa lá, ó. Arrumadinho na festinha. Foi essa a minha receita aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu partir aqui para vocês verem essa massa como é perfeita dentro. Olha isso. Amarelinho. Sai fácil aqui, ó. Pensa numa coisa deliciosa. Meu Deus do céu. Que massa bonita. Colocar aqui para fazer uma foto bem maneira. Vou partir esse aqui também. Deixa eu tirar assim para vocês verem. Olha a facilidade de tirar. Olha. Olha isso. Olha que coisa incrível. Bem fofinho. Olha. Vocês não sabem o quanto isso aqui é gostoso. Faz aí na casa de vocês. Depois falam comigo se vocês fizeram. Hum. Meu Deus. Eu não sei qual que é mais gostoso. Os dois são deliciosos. E um chocolate 50% faz a diferença. Se colocar o 100% então... Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Gostou? Não esqueça de deixar seu like. É importante para que o YouTube saiba que vocês estão gostando do meu conteúdo. Você que chegou hoje, por favor, se inscreve aí no meu canal. Aperta o sininho. Para receber notificação de todos os meus vídeos. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.